Olá, internauta! Sou Marcos Nunes e estou mais uma vez aqui na TV 93 e vou trazer os nossos convidados. Isaac Rocha, Marlos Viana, Cássio Kessio, Matheus Ceará, Genário Santos, Léo Wander e o Adjan Souza. Esses são os nossos convidados. Neste sábado, a partir das 21h, na Associação Atlética Bye Bye Férias, a festa! Com várias bandas e quem faz o convite é Isaac Rocha. Vamos ver o convite! Alô, internauta da TV 93! Meu nome é Isaac Rocha, vim aqui convidar você para curtir o Bye Bye Férias, a festa! Neste sábado, dia 30 de julho, na Atlética de Itabaiana. Vai ser uma festa muito boa, com vários ritmos, pagodão, arrocha e um funk para você. Teremos o Banda La Fúria, teremos a Novinha Apaixonada, o Antônio Lone, o Homem Apaixonado, teremos o MC Lipe, do Rio de Janeiro e o Esquema Santo Gueto. Traga seus amigos, traga familiares, convide todo mundo e venha curtir esse super evento, ok? Muito obrigado! Até lá! Genário Santos, fala sobre o futebol! Itabaiana vai até Fortaleza, no Ceará, disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos torcer! O torcedor da Associação Olímpica de Itabaiana tem que ser otimista. A Associação Olímpica de Itabaiana, no jogo decisivo contra o Uniclinic lá em Fortaleza, joga por dois resultados diretos, ou seja, a vitória e um empate com gols, e um indireto, porque se empatar por 0 a 0 vai aos pênaltis. O time do Uniclinic só se classifica com uma vitória simples, coisa que também classifica o Itabaiana. Léo Vander recepcionou a dupla sertaneja Cássio e Céssio. Vamos ver como ficou o bate-papo? Muito bem! A partir de agora eu vou começar com a dupla que está fazendo um grande sucesso, que é a dupla Cássio e Céssio. Cássio, boa tarde! Sejam bem-vindos à FM Itabaiana, à TV 93, conectada em você. Boa tarde, Léo! Boa tarde à TV Itabaiana! E muito obrigado pelo espaço, pelo carinho de todos vocês aqui da rádio e da TV. E a gente está aí com um novo trabalho, graças a Deus, divulgando em toda a região do Sergipe. Estamos aí, cara! Falando em Cássio e Céssio, primeiramente eu gostaria de saber, vocês são natural de onde? De qual localidade, de qual cidade, de qual estado? A gente é natural de Pernambuco, a cidade chamada São José do Egito. Mas hoje, atualmente, moramos em Paulo Afonso, na Bahia. Há quanto tempo de carreira vocês? Faz 17 anos, vai entrar para 18 agora, né, Cássio? 18 anos de carreira. Muito chão, né? Já muito chão. Agora vocês trabalham com canções com a autoria de vocês, vocês fazem shows com outras canções, com música sertaneja. Me fala o estilo. Atualmente a gente grava rocha, né? Esse ritmo aí que contagia, está contagiando o povo aí. Muita sofrência, né? A gente até colocou um slogan assim, Cássio e Céssio, sofrência em dose dupla. Então é para beber e chorar. Beber e chorar. Então, muito bem. Já que você está falando em beber e chorar, vamos fazer um pouquinho daquela sofrência para a TV 93. Manda ver. Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Essa é pra beber e chorar, viu? Olha, muito obrigado pela visita de vocês, sucesso! Marlos Viana visitou os estúdios da FM Itabaiana e prestou entrevista ao Adjan Sousa durante o programa Show da Tarde. E na oportunidade tirou fotos com as suas fãs. Estamos recebendo, temos a satisfação de receber nos estúdios o príncipe da balada, Marlos Viana. Marlos Viana, que você sabe, você recentemente agora na calcinha preta, já passou por Cintura Fina, Mulheres Perdidas, GDO. Marlos, o príncipe da balada, Marlos Viana. Boa tarde, Marlos. Boa tarde, Marlos. Boa tarde a todos vocês que participaram da 93 FM Itabaiana. Sou fã de mais de vocês. Sempre escuto lá em Aracaju, viu, cara? Que legal. Tá chegando boa em Aracaju. Tá chegando bem, com força lá, com força mesmo. Escuto de coração. Marlos, você aqui em Itabaiana tem uma legião de ouvintes impressionantes. Eu faço logo, já vou intimando. O que está faltando para você fazer um show em Itabaiana? Tá que pergunta difícil. Quem me contrate, né? Olha, eu lhe garanto uma coisa. O falta de vontade não é. Vontade é o teu demais. Vontade tem muito. Inclusive, eu já fiz shows aqui com a minha antiga banda, Calcinha Preta. Fiz quando eu era da Paulinha Belli Marlos também. Agora falta fazer solo, né? Que é uma vontade que eu tenho. Porque, na verdade, os maiores eventos... Um dos maiores eventos que tem no estado de Sergipe, até no Nordeste, é aqui em Itabaiana. Então, eu acho que não sou diferente de qualquer artista que quer fazer show aqui. Eu tenho muita vontade de fazer show aqui. Com certeza. Quer dizer que solo você ainda não fez em Itabaiana? Não, eu não fiz. Ainda não fiz. Quantas horas de show o Marlos faz hoje sozinho? Duas horas, a média. Mas quem pedir mais, a gente faz. É só... Pagar mais. Pagar mais. Eu faço até seis horas. Eu faço seis horas. A garganta do homem está preparada. Marlos, muito obrigado por você ter nos dado essa honra, esse privilégio aí de falar com você, conversar com o Marlos. Praticamente, eu acho que a primeira entrevista é com o solo aqui, né? Sim, aqui no interior. Na terra da cebola, né? No interior, sim. Isso é importante. Obrigado por você comparecer. Eu estou... Eu queria só fazer uns agradecimentos. Claro, fica a vontade. A Carlos Eloy e a Carla Machado. Muito obrigado pelo espaço. Agradecer toda essa honra. Carlos Eloy é forrozeiro, né? Forrozeiro pesado, eu sei. Forrozeiro pesado, é. E quero dizer aqui... Não pode ver um Siri batendo lá, porque ele está lá. Queria deixar minhas redes sociais, que eu acho legal, interessante, esse vínculo com os ouvintes, já que vocês atingem tanta gente, escuta vocês. E o Instagram? O Instagram está roubando aí. Vai lá, estou com 130 mil seguidores. 130 mil seguidores. Exatamente. Então eu quero chamar a galera aí. Vai lá no Marlos Oficial. Marlos com U, Oficial. É meu Instagram. E no meu Snapchat, que eu adoro fazer o Snap também. Marlos Viana. Fez um nesse instante aí. Fez um nesse instante com a galera. Estou com saudade, mas não ligo. Quero voltar, mas não confesso. Se alguém pergunta por você, ignoro o disfarço. Senão eu me entrego. Postei uma foto sorrindo, mas por dentro eu estava chorando. Pro mundo eu digo que esqueci, mas o meu coração sabe o que eu estou passando. E aí vai. Não ia deixar passar. Tem muita gente postando foto rindo aí, mas por dentro chorando. Eu sou um desse. Fala galera de Itabaiana. Eu sou o Matheus Serai. Preste atenção. Dia 5 de agosto eu vou estar com vocês aí no Laverita. Com o meu show Matheus Serai. Inérito pra quem nunca viu. Em Itabaiana. Dia 5 de agosto no Laverita. Bora rir Itabaiana. Vá. E aí. Olá. Eu sou Marcos Nunes. E lá do outro lado, o nosso amigo Luiz Daniel. Nosso cinegrafista hoje. E eu estou aqui todo final de semana trazendo novidades pra você. Fique ligado. TV 93 conectada em você. E aí. E aí.